Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar esse suplá onde você mesmo vai construir a cor do seu fio. Aqui eu usei sobras do fio Anne, quatro fios de Anne, para trabalhar o suplá. Então, você vai trabalhar com os fios que você tenha em casa. E eu gostaria de convidar também vocês que já curtem os meus vídeos, que já compartilham, que gostam de assistir as aulas, para se inscrever aqui no canal do Mega Armarinho, que é a sua loja online. Vocês se inscrevendo, você recebe as novidades semanalmente. Então, não deixe de conferir as novidades aqui do canal e também de conhecer a loja Mega Armarinho, que é repleta de novidades para vocês. Bem, então, agora vou começar fazendo o fiozinho, montando ali, construindo o fio, para depois confeccionar o suplá. Tem aqui as cores que vamos precisar aqui, aqui no meu caso, né? Mas você pode usar aí as cores que você tem em casa, as sobrinhas de fio, unindo um com o outro. Então, pode variar as cores também, a quantidade de fios. A minha sugestão aqui são quatro fios de Anne. Aqui, o único novelo que eu tenho mais completinho é a da cor preta aqui. O resto, ó, são sobrinhas de fio mesmo. Então, como a gente sempre acaba acumulando bastante sobrinhas, é bem legal, porque aquela sobrinha que tá ali no cantinho vira uma peça super bacana, que você pode vender ou decorar a sua casa. Aqui, eu pego um fiozinho de cada cor e eu vou trabalhar uma bolinha mesmo, ó. Vou enrolando, eu solto esses fios no chão para que eles venham com mais facilidade, né? Aqui, sem enrolar. Depois que eu passei algumas laçadinhas, eu já começo a trabalhar enrolando e até formar uma bolinha, ó. Então, eu venho puxando os quatro e aqui já vou construindo a minha cor. Aqui, eu já enrolei o fio, fiz a minha bolinha e eu vou usar a agulha número quatro. Quatro a quatro e meio, vocês podem trabalhar. Deixo os dois dedos, deixo o fio que eu não vou usar de frente pra mim e dou uma rodadinha por completo fazendo o anel mágico. Puxo os fios aqui por dentro da argola. Agora, eu já soltei e posso trabalhar as três correntinhas iniciais que eu conto como um ponto. E trabalho depois até completar vinte e quatro pontos altos, já contando as correntinhas como um ponto. Finalizei os vinte e quatro pontos, fechei com um ponto baixíssimo e agora subo três correntinhas. Fiz as três correntinhas, eu volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Fiquei com mais um bloco com dois pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto da base, venho no próximo e trabalho mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma eu trabalho em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira ficando com dois, doze blocos com dois pontos altos cada, separados por duas correntinhas. Agora eu subo três correntes, venho no próximo ponto, que é o segundo ponto do bloco, trabalho um ponto alto. Volto nesse ponto e faço mais um ponto alto, ficando com três pontos altos no bloco, sendo que o último eu faço o aumento. Sempre no último ponto do bloco teremos o aumento. Como aqui só temos dois pontos, então o último é o segundo ponto onde eu fiz dois pontos altos juntos. Uma corrente de separação, trabalho o ponto alto em cima de ponto alto do bloco e no último ponto do bloco faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. No primeiro tínhamos dois pontos altos, agora na segunda carreira temos três pontos altos em cada bloco, separados por uma corrente. Na próxima carreira teremos quatro pontos altos, um, dois, três do bloco e no último ponto eu faço mais um ponto que é o aumento, então ficaremos com quatro. Na próxima ficaremos com cinco, depois seis, sete, oito. Sempre lembrando de trabalhar dois pontos altos juntos no último ponto do bloco. Dessa forma vamos trabalhar até completar nove carreiras no total, contando a parte do miolo inicial, a primeira carreira de base e depois todas as carreiras de bloco. Então, uma, duas, três e assim por diante até completar nove carreiras. Cheguei ao final da nona carreira, faço uma corrente que eu conto como o primeiro ponto baixo, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Então, temos um, dois baixos. Nesse segundo baixo eu faço três correntes e fecho nas duas laçadas do ponto com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo com picô, três correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo e um ponto baixo com picô, três correntes e fecho com um baixíssimo. Então, um acabamento bem simples e que deixa assim a sua peça com um ar bem nobre, bem sofisticado. Então, só trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Um ponto baixo, um ponto baixo com picô, um ponto baixo, um ponto baixo com picô. Chegando aqui, ó, vamos chegar ali na parte onde temos a passagem de um bloco pro outro com as correntinhas, pra que eu possa mostrar pra vocês como eu faço. Então, ó, cheguei aqui, o último ponto não tem picô. Então, eu faço um ponto baixo aqui dentro do espaço de correntes com picô e já venho pro próximo iniciando um ponto baixo, um ponto baixo com picô, um ponto baixo, um ponto baixo com picô. E dessa forma em volta de toda a carreira. Bem aqui eu já finalizei toda a volta trabalhando o barradinho e com ela também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e usem aí as sobrinhas que vocês já têm em casa pra confeccionar lindas peças. Bom, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!